Fala rapaziada, beleza mano? Aqui quem fala é o Charlie Santos, o vídeo de hoje vai ser simplesmente relacionado aí ao Paulinho da Capital, que dessa vez né rapaziadinha, ele ganhou ali um processo e tal e tava rolando algumas paradas envolvendo o nome Mandrake ali né que ele é o verdadeiro Mandrake ali, tava discutindo, enfim, eu vou mostrar tudo e contextualizar vocês, certo? Mas antes deixa o like aí e se inscreve no canal. Rapaziada, a gente tá no rumo de um milhão de inscritos e eu tô contando muito com o apoio de vocês né, o esforço tá sendo cada vez maior agora a gente tá enfrentando alguns problemas com a plataforma que logo logo eu explico pra vocês de uma forma completa então a única forma de vocês me ajudarem nesse momento mesmo é deixando o like e vendo os vídeos né rapaziada compartilhando, enfim, é uma forma aí foda de você me ajudar. Valeu família? Então fortalece nós aí que eu vou colocar simplesmente aqui pra vocês o seguinte né cara é o Paulinho da Capital, ele tem o nome né, ele Mandrake registrado né e um amigo dele tentou registrar esse nome, inclusive MC se eu não me engano né, MC famoso e ele não quis esplanar né, mas ele mandou o recado aqui que eu vou colocar aqui pra vocês só pega a visão aí tropa filha, vou postando essa parada porque eu não ligo mano, pode dar homenagem pra mim, tá ligado mano, não ligo mas só que é o seguinte, Mandrake é eu pai, Mandrake de verdade é eu, não tem ideia pode perguntar pra qualquer um do cenário aí da música quem que é o Mandrake, é eu pai você vai pensar na internet o Mandrake, vai aparecer aí o cachorro, entendeu? Não adianta, não vou aceitar mesmo, o Mandrake é eu e já é, entendeu? Não basta um sem futuro aí que ele ia roubar esse nome, queria patentear, acredita? Me conhecendo, me ligando, falando que era meu amigo, só não vou postar você aí pra você não perder sua carreira entendeu? Mas você perdeu na justiça, você sabe que esse direito é meu, não use, não mexe, não tatue, faz favor, falou? Mandrake original é o pai, filho Que é Mandrake, Mandrake na voz Quando você tiver essa parada assim, ó, igual o pai, você não vai ter aí você pensa que você é Mandrake, você não é Mandrake Mandrake é eu, chato Esse foi o recado do Paulinho da Capital e cara, agora o que a gente tem é o seguinte o Miss Brizola, ele quase tomou um golpe de 200 mil reais ali na casa dele, né, enfim eu vou colocar tudo aqui pra vocês pegarem mais ou menos a visão então já vai deixando aquele like maroto e se inscrever no canal, certo, tropa? então só pega a visão do Brizola falando um recado pra vocês que não fazem as coisas porque ficam com medo do que os outros vão pensar ou falar se você quer as coisas, faça você, porque se você fizer, se você trabalhar demais o povo vai falar, nossa, eles só trabalham, não tem tempo pra nada se você for um cara casado, os caras vão falar, pô, isso aí é um pão andado da mulher se for um cara solteiro, os caras vão falar, isso aí é uma bunda, não para com ninguém, não arruma nada é, então faça, o povo vai falar de todo jeito, entendeu, você fazendo ou não então, já que eles vão falar, então você tem vontade de fazer uma coisa, corre, faça que se foda os outros e poucas ideias, falou bom domingo pra todo mundo e um beijo se você conquistar as suas coisas, vão falar, nossa, isso aí é meu amigo, eu vim crescer tava com ele quando ele tava começando, parceiro, beijo e abraço mas aqui não, filho só vai sentar na mesa quem dividiu o pão, de resto, esqueça tudo, macho tô de folga hoje, não sei se eu tomo uma, se eu não tomo vê aí, faz tempo que eu não fico doido falei pro cara, pô, pega meu apartamento, pega um carro meu ali tanto dinheiro e faz umas parcelinhas aí falou, tá bom, demorou, vendeu a casa pra mim por 2 milhão e 500 aí mandei pra minha secretária, eles resolvendo toda a papelada aí mais tarde, no outro dia, o pastor foi lá em casa aí, nós tava lá, fez oração pra mim e tudo minha secretária me liga, pobreza, você pagou 2 milhão e 500 na casa e a mesma casa tá anunciada aqui por 2 e 300 eu falei, pô, será? aí fui lá, puxei, o anúncio só tinha 20 dias eu já liguei pro cara na hora, pô, mas eles vendeu a casa pra mim por 2 e 500 e a casa tá anunciada aqui por 2 e 300, não vou querer a casa não aí o cara mandou um monte de coisa lá pra mim não, já tô gastando mais de 170 aí, anunciaram no começo da obra, aí mudaram as fotos, porém não mudaram o valor aí eu falei, tá bom, mano, então não quero não, beleza ele falou, tá bom, demorou mas como eu tinha gostado muito da casa, o pastor tava lá eu falei, pastor, ora aí, ó mostrei a foto da casa pra ele, contei a situação pra ele falei, Deus, o pastor, olha aí pra mim eu já falei com Deus aqui, se essa casa for pra mim ter se for da vontade dele, é pra mim ter mas se não for da vontade dele, eu também não quero aí o pastor foi lá, orou aí sai uma palavra lá, né, que não sei o que, de casa, a casa é de Deus o pastor falou, pode dizer que essa casa é sua aí eu falei pra Deus, Deus, mas essa casa só vai ser minha se for pra me comprar no preço que eu quero eu não vou pagar esse preço que eles estão pedindo aí passou nem uns 20 minutos o corretor me diga, não, Brizola, desculpa pelo amor de Deus e tudo o cara vai fechar a casa lá com você no valor que você quer, que foi 2,300 aí fui lá, assinei as papeladas e tudo e comprei a casa pra você ver quantos bagulho é pra acontecer e aí de Deus as coisas acontecem então, acredita nele cara, é complicado esse negócio de casa aí eu já tive umas experiências um pouco negativas em relação com certas paradas o corretor, às vezes, ele quer tanto sair por cima de quem tá vendendo a casa quanto de quem tá comprando, né é uma coisa bem complicada ali, de repente poderia ser até uma comissão ali de 200 mil do próprio corretor se ele conseguir vender, vendeu, né, rapaziadinha mas negócios são negócios, né se tiver um cara pra comprar por 2 mil e meio ele ia vender, né, rapaziadinha independente se tava anunciado por 2,300 e outro site mas é complicado, é tem muita falcatura nesse mercado, né então a gente tem que ficar sempre de olho, né, rapaziadinha com tudo e tal agora pra complementar, cara, o vídeo eu vou trazer um trecho aqui pra vocês que é o seguinte do MC Pose, ele assistindo o jogo do Flamengo, né foi 6x0, rapaziadinha vou colocar um trechinho pra vocês verem um trechinho e aí vere 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 Cara, sem palavras, né, toda aquela emoção do torcedor no estádio é uma parada que é muito da hora de transmitir, né, eu, primeira vez que eu fui no estádio, cara, foi tipo uma realização de um sonho praticamente, porque tem toda aquela energia e o cara fica todo arrepiado de tipo, pô, mano, é todo mundo unido em prol de uma coisa só, né, rapaziada, é muito doido, a parada da torcida, a vibração, enfim, e o pose, né, mano, é praticamente, eu acho que o melhor torcedor aí do Flamengo, né, cara, o cara tá sempre vendo todos os jogos, ele tá sempre assim, ó, quando o time não tá indo muito bem, ele faz a cobrança independente, né, rapaziada, quando o time tá indo bem, ele pega e parabeniza os jogadores e tal, ele inclusive tem até uma relação boa com vários jogadores, né, rapaziada, os caras botam a música dele no vestiário, enfim, o Gabigol, todos os caras assim, tem uma interação legal com o pose, né, o Gerson tinha, enfim, eu não tô atualizado do novo elenco aí do Flamengo, mas, mano, com certeza aí todos os caras dão um salve no pose, tá ligado, o Arrascaíta tá sempre ouvindo a música do pose nos stories, isso é uma parada muito maneira, né, família, deixe aí nos comentários o que vocês acham, e outra, rapaziada, se vocês viram esse vídeo e gostaram, não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar pra todo mundo, valeu, tropa, só fé em Deus aí, muito obrigado pela audiência, e é nóis.